Parabéns, ser agora o campeão do UFC, o que todo mundo quer, como é que você está se sentindo? Ah, agora eu conquistei, sou o dono do cinturão e com certeza vou treinar muito porque eu vou ser o cara a ser batido. Então eu vou estar sempre pronto para esses caras que querem pegar o meu cinturão. Você sabe, agora que eu tenho o belt, eu tenho que treinar muito bem. Eu sou o cara que todo mundo quer batir, então eu sou o cara que todo mundo está se sentindo. Nós sabemos o quão difícil foi a jornada para chegar aqui com os testes de Covid e tudo isso. Há uma parte que você pensou, talvez devemos reschedular isso? Ou não é um bom momento para eu tentar ganhar essa luta? Todo mundo sabe tudo que você passou para chegar aqui com os exames de Covid e tudo mais. Teve algum momento que você pensou, pô, vamos remarcar essa luta num momento que não está certo para fazer isso? Ah, eu sou um cara que eu não desisto das dificuldades, das barreiras colocadas para impedir eu de chegar aos meus objetivos. E eu tinha que bater esse peso. Eu queria provar para o evento que eu sou capaz de bater abaixo de 57 quilos e eu bati. E vim para a luta para ser dono do cinturão e consegui. E agora eu vou ser um cara que vou manter esse cinturão por muito tempo. Isso pode ter certeza. Eu sou um cara que nunca me desiste, então eu tive que superar todos esses problemas para chegar aqui. Isso é algo que eu tive que fazer. Eu tive que vir e mostrar que eu puder fazer peso. Eu estava capaz de fazer peso. Então, você pode acreditar que eu vou ser um campeão que vai manter esse cinturão por um tempo. Na luta, você o cinturou antes, e você estava tendo os atentos de chocas por e por e por e por e por e por. E ele não ia tapar. Eu estou curioso. Você está preocupado que eu não vou poder terminar esse cara. Eu tenho que desligar e estar pronto para me apagar por cinco rounds. Você começou muito forte no primeiro round e tive aquelas tentativas de finalização. Teve algum momento que você pensou, preciso desacelerar um pouquinho para não estar tão fácil acabar com ele, parar ele? Então, na hora ali o freio quebrou e não tinha como desacelerar, entendeu? Eu tinha que terminar a luta. Era o meu momento. Eu dei um knockdown nele. E eu tinha que aproveitar aquilo para finalizar e cumprir o que eu falei no decorrer da semana, que eu queria finalizá-lo. Minhas paixas foram rompidas ali, então eu não consegui realmente acelerar. E, após aquele primeiro knockdown, eu sabia que eu tinha que capitalizar nisso. E eu sabia que eu tinha que continuar. A última coisa para mim, você disse que todo mundo irá atacar para você como campeão. Mas há lutas que você quer? Há nomes que você quer? Há matchups? Ou apenas objetivos que você quer conseguir como campeão? Você falou que agora vai estar todo mundo atrás de você como campeão. Mas quais são as lutas que você quer? Quem são os adversários que você quer enfrentar? Ah, eu quero que se colocarem uma super luta para mim ou se me derem uma luta na meia a uma, eu aceito lutar em cima. Eu quero pegar o cinturão de cima agora. Mas eu estou aqui para defender o meu cinturão. Agora quero ser dominante das duas categorias. Eu vou aceitar uma super luta se eu quiser me dar uma luta. Mas eu vou chegar até 135. Eu quero ser campeão de duas divisões. Mas eu vou defender essa luta também. Davison, eu queria primeiro que você explicasse a escolha da música. A Missão Impossível para a sua entrada. Você pode explicar por que você escolhe a Missão Impossível para sua entrada? Bom... Eu... Sempre... Na verdade eu nunca imaginei que eu chegaria a ser dono do cinturão. Para mim era uma missão que seria impossível chegar. Ainda mais treinando em uma academia, uma academia que eu criei. Eu e meu irmão, o Júnior, que está ali. E criamos uma academia. Pegamos os coaches que a gente sabe que são inteligentíssimos. E... A gente não treina em uma academia que é top das tops, entendeu? Mas mesmo assim, olha aí, eu cheguei. Eu sou dono do cinturão treinando em uma academia fundo de quintal. E isso é algo incrível que aconteceu na minha vida. E isso só me faz valorizar mais ainda os meus treinadores, os meus parceiros de treino, entendeu? Você agora é 19 e 1 no MMA. Onde você acha que isso te coloca na lista de melhores peso por peso do UFC? Bom, eu sou um cara nocauteador. E isso todo mundo já pôde ver. E isso, esse record que eu tenho aí me traz respeito. E quando eu falo que eu vou fazer algo em uma luta, eu treino para aquilo. E os demais lutadores que querem lutar comigo, querem ter uma chance de lutar pelo cinturão, que venham lutar comigo preparado, porque eu vou lutar 100% para nocauteá-los. Eu sou um artista de treinador. Todo mundo sabe isso. E nós colocamos esse recorde com muitas lutas difíceis. E, sabe, para quem quiser me desafiar e me lutar, fique preparado, porque eu sou um artista de treinador. Desde que você entrou no UFC, você falava que era o cara para ganhar do Dmitrius Johnson, mas ele não está mais aqui hoje no UFC. Por um lado, você até torce para que o UFC conseguisse talvez trazer ele de volta para fazer essa luta acontecer agora você como campeão do UFC. Você sempre disse que você seria o cara para ganhar o Dmitrius Johnson, e ele não está mais no UFC. Você deseja que eles o tornassem de volta para que você possa enfrentá-lo? Isso, com certeza, seria uma luta que o público gostaria de ver. Eu versus Dmitrius Johnson. Se o UFC decidisse resgatá-lo, eu daria boas vindas para ele, com certeza. Eu sou um cara que treinaria para nocauteá-lo. Ele teria bom gosto em fazer isso. Isso é uma luta que todos os fãs querem ver. Eu contra o Dmitrius Johnson. Mas, sabe, se o UFC quiser trazer ele de volta, eu estaria muito feliz. E eu estaria muito feliz, com muita orgulho. E eu estou muito feliz de fazer isso. Você disse que você vai defender o seu cinturão primeiro. Mas, você tem uma timeline de tempo? Ou quando você quer ir para o seu cinturão? Então, eu queria fazer uma luta em cima. Eu queria resgatar o Serhudo, né? Ele se aposentou. E eu acho que está faltando um cara para ele enfrentar, que sou eu. Ele já bateu aí nos caras de nome. Mas eu acho que ele ainda tem essa luta para fazer comigo. Se ele topar fazer essa luta na meia-um comigo, eu sumo para lutar com ele. Eu gosto de ter uma luta no 135. Eu gostaria de ser o cara para trazer o Henry Cejudo de retiração. Eu acho que ele estava procurando um oponente e eu acho que sou esse cara. Então, eu gostaria de se mover e poder lutar com ele no 135. Você teve uma semana bastante conturbada. Chegou aqui de última hora. Saiu da quarentena bem perto da hora da pesagem, né? De onde que você tirou tanta energia? É claro que a gente tem que levar em conta que você estava lutando pelo cinturão, né? Então, aí já está uma resposta. Mas como que você fez para... mostrar ali o que você mostrou no octógono com essa semana agitada que você teve? Você teve uma semana muito longa com a quarentena e viajar e tudo isso. Onde você encontrou a força para sobreviver tudo isso? Foi simplesmente lutando pelo título? Bom, eu tracei uma meta para mim esse final de semana aí. Que era bater o peso. Eu, mesmo estando preso em um quarto, fiquei seis dias preso em São Paulo em um quarto. E inventando treinos lá. Depois, consegui provar que não estava com Covid, cheguei até a ilha da luta. Bem atrasado, né? Fiquei dois dias preso também no quarto aqui. E isso... Eu creio, cara, que eu perdi peso só ali na força do pensamento. Porque preso em um quarto, sem os devidos treinos para perder peso e conseguir baixar de peso como baixei. Isso foi ali algo bem interessante. Foi Deus ali na minha vida me ajudando. E eu consegui bater abaixo do peso. Algo que eu nunca tinha batido na minha vida. Eu bati abaixo do peso. Subi na balança de meia e cueca. E hoje eu estou aqui. Falei que ia nocautear Benavides. Que ia finalizar ele. Finalizei. Peguei o cinturão. Então... Eu estou... É uma noite muito feliz para mim. Por ter conseguido. Por ter conseguido bater o peso. Por ter conseguido... Traçar uma meta e conseguir chegar até ela. Meu objetivo esta semana foi fazer peso. E, obviamente, depois de seis dias, fechado em um quarto em São Paulo. E depois, dois mais dias fechado aqui, em quarentena. Você sabe... Eu saquei do quarto, praticamente, os quatro treinos. Então, foi muito difícil. E eu acho que foi realmente... O poder de pensamento. E a minha importância. Para poder fazer peso. Você sabe... Eu disse que eu ia vir. E eu ia terminar o Benavides. E isso é exatamente o que eu fiz. Mas... O meu objetivo era poder fazer peso. E, felizmente, estou aqui hoje, com a balança. Minha última pergunta. Eu queria saber se... Te surpreendeu o seu domínio diante de um top contender? Você... Você se surpreendeu com como você dominou um top contender? Bom... A surpresa... Não foi para mim. É... Quando eu dei... Conectei o primeiro knockdown nele. Eu... O que eu tinha que fazer ali era dominá-lo. Aproveitar que ele estava... Não estava no normal dele por ter pego o knockdown ali na hora. E foi o que eu fiz. Eu dominei. Ele conseguiu recuperar, né? Conseguiu sair da posição ali. Mas eu conectei um segundo knockdown nele. E foi daí que a luta terminou pra ele. Eu não deixei mais ele sair daqui. Até consegui encaixar o Mataleão bem eficiente nele. Depois desse primeiro knockdown, eu sabia que eu tinha que capitalizar ele. Eu sabia que eu tinha que dominá-lo. E ele conseguiu sair de algumas posições na terra. E depois eu dei outro knockdown. E eu só precisava terminar ele e continuar fazendo o que eu estava fazendo. Davison, a gente sabe que antes da luta você falou o quanto era importante pra você conquistar o cinturão. Pra dedicar pro seu avô. Que você perdeu uns meses atrás. É ele de fato? É a pessoa pra quem você dedica principalmente esse título? Você disse que precisava ganhar esse cinturão e o dedicar pro seu avô. Então, agora que você tem o cinturão, é isso quem você o dedica? O que você está esperando? Isso é, com certeza. Esse cinturão eu estou indo com ele pra casa. E chegar lá eu vou na sepultura do meu avô, visitar, conversar com ele. Mas eu quero fazer uma grande homenagem pra ele, sabe? E o cinturão eu como uma imagem dele na parede da minha casa, pra que todos os dias eu possa estar vendo ele ali, pra que ele nunca possa morrer. Sempre estar ali, trazendo energia pra mim. Porque ele era o meu maior fã desse mundo da luta. Com certeza. Eu estou levando esse cinturão de casa e quando eu chegar, eu vou ir ao seu caixa e falar com ele, e pegar o cinturão. Você sabe, ele é o cara que sempre me apoiou. Ele era muito importante na minha carreira, então eu definitivamente dedico esse cinturão para o meu pai. Você foi, depois de três anos, o Brasil volta a ter um homem como campeão, né? O Brasil tem Amanda Nunes, mas desde o José Aldo em 2017 não tinha um homem como campeão. Como é que é pra você quebrar esse tabu? E de que forma você quer representar o brasileiro como o novo campeão? Você é o primeiro campeão jovem no Brasil em três anos, desde o José Aldo em 2017. Como é que você vai romper esse tabu de segurar o cinturão agora? Eu quero ser muito dominante na minha categoria. Eu acho que muitos lutadores pecam em achar que lutar é só lutar, é só bater no seu adversário. E hoje a luta se tornou muito diferente, é você ter estratégias, é você jogar com inteligência. E eu quero ser esse cara. Eu quero ser dominante por muito tempo nessa categoria e representar muito bem o Brasil. Eu quero dominar minha divisão. E eu acho que muitos lutadores pensam que o lutador é só ir fora, tirando palmas e entrar em lutas, mas eu acho que você precisa ter um plano de jogo, você precisa lutar inteligente e esse é o tipo de lutador que eu quero ser. E você tem alguma mensagem para o público brasileiro que essa hora está comemorando esse título, que está tão carente, o público brasileiro é tão carente de um título, que mensagem você deixaria para o público que agora tem um campeão? Que mensagem você pode mandar para os fãs brasileiros que estão esperando para conseguir um campeão e agora tem um? Em primeira mão, eu queria agradecer muito de coração a energia positiva que eles mandaram para mim, até mesmo antes da luta, pelas dificuldades que eu enfrentei e agora, no dia da luta. E falar, galera, estou levando esse cinturão aqui, é o nosso presentão, cara. É algo assim que é muito gratificante ter. Então, eu estou levando para o Brasil o cinturão e conseguimos, galera. E podem ter certeza que eu vou estar aí representando muito bem vocês, nós brasileiros. Primeiro, eu tenho que agradecer a todos, todos os fãs, por toda a boa energia que me enviaram durante toda a semana, por tudo que eu passei. E então, hoje, na luta da luta, nós queríamos um campeão brasileiro, e agora nós temos um, e eu estou levando o bairro, e nós podemos todos ser orgulhosos de isso. Feito.